Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Anderson Barbosa, sou apresentador e corretor aqui da Imobiliário Baiti. Hoje nós estamos aqui no município de Japira, que nós vamos mostrar pra vocês uma chácara muito bem estruturada, uma chácara próxima ao asfalto, pertinho da cidade, uma casa ampla, uma casa boa de três quartos. Tem uma segunda casa, que é pra um caseiro, pra um sócio, ou pra um amigo, um parente que vai vir morar com você. É uma propriedade, já tem piscina, área gourmet, lagos, represa, água de mina, uma propriedade bem estruturada. Nós mostramos ela, eu com o Sérgio, nós demos uma volta, vou fazer um convite. Quer conhecer mais essa oportunidade aqui na Imobiliário Baiti? Então fique aí e acompanhe mais esse conteúdo. Ó, bem cristalina, bem gelada. Vamos subindo aqui? Não vai subir. Pessoal, a gente tá aqui no município de Japira hoje pra mostrar pra vocês uma chácara linda e maravilhosa. Muito bem estruturada, com uma casa ampla, com varanda, pé direito alta. Mais uma segunda casa, que pode ser pra mais um membro da família, talvez um caseiro. Espaço com piscina, espaço pra churrasco, ampla parte de pasto, frutas plantadas, tem açude com possibilidade de você criar peixes, um riacho no fundo. E nós estamos bem pertinho da cidade. Daqui na cidade são cinco minutos de carro. Eu quero convidar você que tá aqui pra ficar nesse vídeo, acompanhar. Hoje eu e o Anderson Barbosa vamos dar uma volta, mostrar todos os detalhes. O intuito dessa apresentação é pra fazer você não só vislumbrar, mas conhecer a propriedade e ter a oportunidade de mesmo estando a distância poder adquirir e comprar essa propriedade. Nós estamos no município de Japira, que é um município muito conhecido aqui do norte do Paraná por ser uma região muito pacífica, com apenas cinco mil habitantes, pra quem busca paz e refúgio, pra quem busca um lugar de descanso, clima agradável, um povo educado, receptivo e baixos índices de violência e criminalidade. São uma chácara de 30.250 metros. Aqui já tem o Wi-Fi instalado, o dono inclusive vai deixar o Wi-Fi pra quem for ficar. Tem um tablado ali muito grande ali pra um campo de futebol. No passado aqui era um clube de festa, então tem muita estrutura bonita. Quero convidar vocês pra ficar. Eu e o Anderson Barbosa, eu vou junto com ele hoje aqui pra gente fazer a apresentação pra vocês. o Anderson, vamos começar falando aqui da casa? Vamos. Então vem com a gente, pessoal. Essa casa aqui, como vocês podem ver, vocês observando aqui a altura do pé direito dela, você vê pé direito isso aqui, Anderson, que a gente pode falar? É, é a parte da varanda, né, e é alto, né? Se estima aqui uns quatro metros quase. Ah, dá mais, né? Dá mais, né? Você já tem dois, o Anderson já tem quase dois metros de altura, pessoal. Dá uma olhada da altura aqui. Deve dar aqui, Anderson, dá uns três, seis e meio pra chegar lá em cima. Uns seis a sete metros de altura. E é bonito, né? E ele é bem aberto, amplo, dá sensação de grandeza. A varanda, inclusive, né, bem, bem ampla. A casa, viu, pessoal, é muito boa. Ela tá pintada, uma pintura que já atende o hoje. Se a pessoa quiser pintar aqui antes de mudar, pra dar mais um brilho, eu particularmente gosto dessa cor, azul escuro com branco e azul claro. Uma cor de paz. As inacromoterapias, esse azul com branco é uma cor de paz. A gente já vai entrar ali dentro pra mostrar a casa pra vocês. Mas antes, vamos conhecer essa frente aqui? Vamos dar uma volta aqui. Esse pátio aqui, pessoal, onde tem a piscina, é um pátio com piso antiderrapante. Esse piso aqui, Anderson, não é térmico também ou não? Esse piso aqui é antiderrapante. Antiderrapante. Essa piscina aqui tá o quê, Anderson? Essa é 3 por 8? Com hidro? Essa é 4 por 8. Ela tá, sim, fechadinha, porque nós estamos em período frio, né? Então o proprietário não tá usando. Ela é 4 por 8, tem uma hidro. Tem uma hidro. Não tem aquecimento. Vamos ver se a gente coloca aquelas imagens que a gente tem da piscina funcionando? Vamos, vamos. Vamos ver? Não tem aquecimento, né? Tem, tem aquecimento solar. Tem aquecimento solar. Tem placa solar, fica do lado de cá. Mesmo em tempo fresquinho, então, se a pessoa quiser usar, também dá. Geralmente a pessoa não prefere, né? É, tem o gelo, né? E assim, é um pátio bem amplo aqui, dá pra perceber. Então, por exemplo, às vezes se quiser fazer, você que tem família grande, né? Colocar umas cadeiras, umas mesas aqui pra receber o familiar. E outra, isso, além de tudo, aqui, dessa parte aqui, desse deck de piscina aqui, você tem uma panorâmica muito bonita, né? Você vê a represa lá no fundo, tem aqui as árvores ornamentais. Até um detalhe que eu acho bonito na propriedade, esse ladrilho de vidro aqui, ó, com a ducha. Então, é tudo muito bem estruturado, tudo muito bem pensado, né? Corredor amplo, né? Um corredor amplo. Pra não espirrar a terra na parede da casa. Isso. E ela fica no alto, fica bonito. Então, ela dá mais a sensação de amplitude ainda, né? Então, se torna um ambiente muito agradável, familiar e receptivo pras pessoas que vêm na chácara, né? Tem pé de fruta, goiaba. Daqui no asfalto, pessoal, são 900 metros, Anderson. Acho que mais ou menos isso aí. 900 metros. É uma estrada cascalhada, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês. E o interessante, passa dentro de três ou quatro chakras ali, que são famílias que moram aqui pra cima, o que traz mais segurança e privacidade. Porque essa chácara aqui, pessoal, ela tá no final de estrada. Então, pensa bem, pra você chegar aqui, você tem que passar dentro de umas três ou quatro chakras que estão te protegendo. São praticamente porteiras, segurança, que ajudam ali a filtrar. Ou seja, aqui não entra ninguém se não for convidado ou conhecido ou morador da família. Segurança e privacidade em um lugar que já é seguro. Você pode andar à vontade aqui, ter os seus animais, ter os seus filhos, pode brincar, correr à vontade. Sair e deixar a porta aberta. Cidade incrível e maravilhosa. E esse espaço aqui é um espaço bom, um espaço amplo, tem uma churrasqueira pra ir mandando aqui. Mas já tem de tempia aqui pra você fazer churrasco, a bancada. O madeiramento dessa parte aqui é muito bom. É um madeiramento, assim, rústico, mas tá muito bem conservado. Dá pra ver que foi feita a invernização das madeiras. É telha de barro. Tem aqui, ó, os toldos, tanto nessa lateral como no outro. E você abrindo aqui, ó, fica um ambiente aberto. E aqui as muretinhas já podem servir como banquinho também. É, eu vou pedir pro Rafael vir aqui, Rafael, ó, nesse ângulo onde que eu vou pegar aqui, ó, pra você perceber, ó, que toda essa parte aqui, ela é integrada a essa vista panorâmica. Então, você tá deslumbrando, não só de uma chácara com a casa confortável, mas também de uma vista bonita e de um ambiente muito bonito, né? Uma jardinagem, pomar, uma cesta também muito bom. E a chegada aqui na propriedade é toda cascalhada, né? Pedra, né? Não tem lama, né? Não tem lama. Tudo gramadinho, tudo bonito. Os pés de pé aqui, bastante pé de pé. A gente não tá na época ainda, ele vai florar ainda. Ele vai florar o mês que vem, Anderson. Mês que vem. Mas tem um... Esse aí, pelo jeito, é os lilás, Anderson? Esse é o branco. É o branco? Esse é o IP branco. Então, fica muito bonito. Então, tem os IP, tem os pinheiros ali. Então, ornamentalmente, as árvores são muito bonitas. Palmeiras imperiais, palmeiras convencionais. Então, tem bastante... A gente tem as araucárias lá em cima também, né? As araucárias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. Daqui a pouco a gente vai chegar lá em cima. As araucárias que dão, além de beleza, são, como se diz, um cartão postal, ainda produz a pinha, né? Ainda produz a pinha. É muito bonito. Ó, um amplo espaço de varanda, todas com colunas bem rústicas de concreto, tá vendo? Vamos entrar por aqui, pela sala aqui? Vamos, vamos entrar. Só mostrar o gostoso da coluna, pro pessoal ver, ó. Olha só, pessoal, como é que as colunas são grossas, pintado com grafiato. Então, o segredo é vir aqui e fazer apenas, antes de mudar, uma mãozinha de tinta, mas... Aí você vai escolher o teu tom, né? O que precisa é uma mãozinha de tinta pra dar só mais um brilho pra preservar, mas já tá bonito do jeito que tá. E todos esses madeiramentos aqui, além de ser madeiras muito boas, pessoal, que eu conheço essa obra aqui, são muito bem amarradas e parafusadas, viu? Tá extremamente reforçado esse telhado aqui, é telhado que você não vai se preocupar. E é bonito, né? Assim, a amplitude dele, né? O que você precisa notar, ó, de detalhezinho, pequenos furinhos na parede, um detalhezinho ou outro, um pontinho ou outro que acaba dando uma descascadinha com o tempo. Mas, assim, do jeito que tá agora aqui, você pode vir aqui, você já vai curtir, já vai vislumbrar que é um lugar bonito. A gente filma sem celular, com o celular, né? Sem filtro. Vamos entrar aqui. Vamos. Bom, vamos entrar aqui pela sala. Aqui ele tem um acabamento do forro, que é um PVC personalizado, né? Uma parede branca de grafiar. Aqui, por exemplo, dá pra perceber que precisa de alguns detalhes de pintura, mas não é aquela que tá judiada, assim, vamos dizer, né? O piso muito bem conservado, piso branco, ajuda a deixar o clima mais limpo, mais agradável. Mais leve, né? Mais leve. Já tem uns lustres aqui na parte de cima. Isso aí vão ficar no imóvel. E o forro PVC limita madeira, né? Limita madeira. Aqui já vamos mostrar, antes da gente mostrar a suíte, o banheiro. É um banheiro que tem uma bancada muito boa, um armário muito bom, um espaço de espelho, box de vidro, ó, nicho. Então, é um banheiro moderno, é um banheiro bom. Portas boas, maçanetas modernas. E aqui nós vamos mostrar a suíte. Ó, largura da porta. Isso aqui é tudo qualidade, né? E aqui o pé direito é alto, né? É, eu acredito que ele tá aqui, ó, junto com três e dez, mais ou menos. É, um pé direito alto. Três e dez, três e quinze. Luminária de LED, já uma luminária moderna, e um amplo espaço de quarto, né? Ó a cama de casal aí, parece uma cama de solteiro. É, dá pra você ver a distância que a gente tá aqui, ó. É um quarto, assim, que dá praticamente um flat lá de São Paulo. É um quarto com... Ah, vai dar um sete por três e meio, Anderson. Mais ou menos, né? Aqui são dois guarda-roupas grandes, parece guarda-roupa pequena. E aqui a pessoa que dormia aqui já vai ficar de frente com a piscina, com aquelas palmeiras, né? Olha que legal a vista de quem tá dormindo aqui, pessoal. Poder amanhecer, escutar o canto dos pássaros em paz. E aquele clima agradável aqui do norte do Paraná, dessa região maravilhosa nossa, que é a região de Baiti. E aqui, ó, já, né? Funcionando bem, funciona. Tá vendo? Funcionando bem. E aqui o pequeno banheiro, né? Aham. E aqui mostrando também, ó, pessoal, todo esse piso branco pela casa. Tá vendo? Tudo bem limpinho. Então é aquele piso, você passa um pano, você vê que ele fica bem iluminado, né? Dá aquele brilho realmente no ambiente. Olha só o tamanho aqui. E aqui, ó, é um banheiro ou quarto. Olha aqui, gente, o tamanho do banheiro. O tamanho do balcão. Duas pias pra não ter liga. Duas pias, duas cubas, dois espelhos, iluminação nos nichos, tá vendo? Um balcão em L, a bancada. Diga ali, Luiz Anderson, pra ver se tá funcionando. Na frente, na tua direita ali, ó. Ah, agora ficou melhor. Ficou bonito, né? Os registros que estão aqui no fundo, ó. Um gesso de... o teto rebaixado, tá? Um chuveiro ali. Olha o tamanho do box. O espaço do box. Olha só, pessoal. Um, dois e vinte. Dois e vinte por um e vinte. Dois e vinte por um e vinte. Só ele, só o box aqui. E ó o box que vai que é bem feitinho, ó. Na verdade, aqui, se a pessoa instalar mais um chuveiro aqui, Anderson, fica... Fica chique, né? Legal esse detalhe, né? Do banheiro, né? Que não é só na privada aqui, ó. É alto relevo isso aqui. É um cerâmico alto relevo. Então ele pega aquela parede lá e tem mais detalhes aqui. Então, tudo muito bem caprichado. Aqui tem um espaço da Copa e Cozinha. Vou mostrar rapidinho aqui, ó. Esse dormitório, esse quarto aqui. É um quarto que é uma cama de casal. E um guarda-roupa grande. E aqui é a Copa. Tá? Então esse espaço é da Copa. Então tem essas janelas de vidro aqui pra dar o detalhe, o charme. E aqui, ó, pessoal, já é o planejado da cozinha. Tá? Então esse planejado da cozinha aqui conta com esse espaço de balcão, os nichos, tá? As bancadas. Uma bancada grande, uma bancada ampla. Aqui tem um outro balcão pra lanche. Refeições rápidas também. Também aqui, ó, um porcelanato que ele é 3D, né? Você tem um relevo do porcelanato. E aqui é uma dispensa do imóvel. Então você pode usar uma dispensa. Tem mais um espaço de dispensa. Então é uma casa bem estruturada, bem ampla. E confortável. É uma casa confortável. A dispensa ficou num ponto estratégico certinho. Certinho. Lembrando, pessoal, que os móveis da casa não ficam, tá? Apenas os planejados. Que é o do banheiro, que é o da cozinha. Então o restante não fica. Esses detalhes aqui também vão ficar. Lustres. Os lustres. Eles ficam no imóvel. Ficou num ponto estratégico. Eu não consegui ligar a luz. Acho que tá sem luz aqui. Tá sem luz. Que ficaria legal colocar aquela luzinha amarela, né? Pra lanche rápido, no dia a dia. A pessoa quer tomar um café. Às vezes tem um casal que não quer preparar mesa, nada. Come e já almoça aqui, né? Embaixo também a cerâmica ficou bem bacana. Cerâmica na parede toda aqui, ó. Ficou muito bonito. Detalhe das portas balcões, né? E aqui é um outro espaço. A gente tem a parte das redes também. Importante de chuva. Eu quero ir pro outro ambiente que nós vamos mostrar logo em seguida. Tem um telhado aqui, bem feitinho, pra não... Verdade. Não pegar chuva. Eu vou tirar aqui só pra gente passar. Aqui, pessoal, ó. É uma outra suíte. Então, foi feita uma suíte aqui. Às vezes pra uma visita ou um outro filho, né? Parte de hóspedes, né? É. Pode ser pra um filho também que gosta de trabalhar de madrugada. Um gamer. Isso. Aqui foi uma adaptação que fizeram na casa. Antigamente aqui era uma cozinha. Dá pra ver pelo azulejo. Tem uma vista panorâmica bonita. Você vem aqui, você consegue ver a represa lá no fundo. Aquela represa lá é de água de mina. É uma região boa aqui pra água. E tem também o banheiro. Olha o banheiro bonito, pessoal. Banheiro bem bonito. Tem box de vidro. Sanitária. A cuba é de pedra. Pedra é assim, né? Muita coisa de pedra. E aqui é mais um banheiro. O banheiro que chega do campo, às vezes, trabalhar com os pés meio sujos, quer tomar um banhozinho. Tá sem chuveiro ali, mas o chuveiro tá fácil de colocar. Tá fácil. A elétrica tá fácil. Box, tudo, louças, né? Você chega do campo, às vezes. Ou, às vezes, a pessoa também que tá aqui num espaço de festa, já usa aqui também. É um espaço gourmet bem amplo aqui. Praticamente um galpão. Que, inclusive, daria pra fazer mais uma terceira casa. Não dá. Tão grande que é. Olha só como é que é a cobertura aqui, ó. Como o Anderson comentou. Esse corredor aqui, porque esse espaço ficava vago, né? As pessoas iam atravessar aqui dia de chuva, tomava chuva. Agora não. Madeiramento bem reforçado, com telha de barro ornamental, resistente, com isolamento térmico. Então, mesmo em dia quente, ela absorve bem. E aqui, por ser num alto, mesmo em dia quente, sendo tão importante, ele venta bem aqui. Então, acaba só no fresco. E aqui é o espaço gourmet. Então, se você quer um espaço amplo, se você quiser fazer uma sala de jogos, uma conferência, né? Enfim, usar a criatividade. Tem uns detalhes na parede. Essa aqui precisa de pintura, tá? Criançada riscou, né? Criançada. Ó, pessoal, ó. Tá vendo? As crianças. Vieram aqui, deixar só lembrança. Tem que ter uma pinturinha antes de mudar. E daria até pra fazer mais uma outra casa, viu, pessoal? Dá. Sem contar, viu, Rafael? O Rafael que tá filmando a gente aqui. Porque as janelas, todas elas fazem esse... Todas elas abrem. Elas abrem, ó. Então, foi investido aqui uma grana muito boa de vidro. Olha aqui, esse aqui também. Tá calor? Você abre, você areste. Tá frio? Você fecha e mantém o isolamento térmico aqui dentro também. Madeiramento bem reforçado e bem encaixado. Se você forrar isso aqui e dividir com drywall, vira mais uma casa. Dá pra fazer uma casa. E o madeiramento também, ele é rústico, mas ele é bonito, né? Bem vernizado. Os ventiladores vão ficar também, tá? Os ventiladores lá. Aqui tem uma churrasqueira bem ampla. Tá vendo? Pra churrasco, você guardar a lenha aqui embaixo. A gavetinha tira cinza. Aqui o forno de ferro fundido. É o kit felicidade que a gente chama, né? Ó, tudo bem estruturadinho, tá vendo? Dá pra ver com a capacidade pra, vamos falar, pra umas cinquenta pessoas? Ah, dá, né? Isso aí dá pra fazer um restaurante aqui. A chaminé do fogão a lenha. Um bom espaço de bancada aqui. A dona Rosa não fica. Ela tá fazendo um moço aqui também, dona Rosa. É, tô tentando fazer alguma coisa. É, cheiro gostoso. Olha aí. E aqui, ó. Pelo que não vai dar pra o pessoal sentir o cheiro, né? É. Tô aqui, gente. E tem duas janelas aqui que ajudam a deixar a cozinha arejada. E mais um ventilador aqui, ó. Exaustor que fala, né? Exaustor, né? Aqui, ó. Então o espaço aqui, ele é bom. Tem uma bancada aqui, onde vai o fogão. Onde vai aí a pia também. Então tudo é de alvenaria, tá? Ó, as portas. Todas funcionam com acrílico. Aqui é tudo azulejado. O forro já é de madeira. Então aqui é um espaço bem estruturado. Uma pousada dá pra fazer até um restaurante de um hotel fazendo aqui mesmo. Dá pra fazer. Dá pra fazer a estrutura pra uma grande quantidade de pessoas. Ah, tranquilamente. Centro de eventos. Centro de eventos. Continuar centro de eventos que nem era antes. Pra pessoa alocar pra eventos, pra festa de comunidade religiosa, treinamento de empresas. Convenção. Convenção. Aqui a parte da garagem, ó. Toda de concreto. Toda feita o contrapiso, bonitinho. E o piso pra aguentar peso de carro, né? É, aguentar peso, sim. Aqui, ó. Estrutura metálica. Canaleta. E aqui ficou um espaço bom também pra lavanderia. Tá vendo? Tudo azulejado. Um ambiente só pra lavanderia. Um ambiente aberto, né? Facilidade de secar as roupas. Mesmo dia de chuva. E aqui tem uns pés de fruta. Tem manga. Tem goiaba. Tem boldo. Tem mamão. E aqui tem mais esse corredor amplo aqui ainda de passagem, né? Aí você tem do lado ali a seca. Faz a divisa da casa com o pasto de baixo. E aí tem algumas outras árvores ornamentais e também pés de fruta. E o varal aqui externo. Vamos voltar aqui pra mostrar mais um pouco da estrutura da casa, que tem bastante estrutura, né? Tem, tem bastante. Aqui do lado, aqui onde nós estamos aqui, tem um murinho pra segurar aqui, ó. O carro não passar direto. E estrutura nova, né? Não tá acabada, não tá pintada. Nada. Poderia vir pra fazer uma pintura, aquilo que a gente comentou. Mas é uma estrutura nova. Você vê que o capricho de fazer de alvenaria, aquele lugar pra guardar as ferramentas, sementes, né? É, guardar as ferramentas, guardar as coisas do sítio, a semente, a... Adubo. Os adubos. Milho das galinhas, ração dos cachorros. Sim. Então é... Poderia ser uma oficina. Uma oficina. Ah, praticamente um almoxarifado, mas poderia ser uma oficina, né? Tem espaço bom, inclusive pro outro lado também. Olha o tamanho da janela. Ajudando na iluminação. Natural. Agora eu vou mostrar aquela cara de cima lá, Sérgio. Vamos terminar de mostrar aqui. Ah, tem que mostrar essa parte do galinheiro, né? Que pode ser galinheiro ou pode ser canil. Agora é o curral da vaca. Agora é o curral da vaca. Aqui, gente, ó. Olha o capricho. O que que é o capricho? Olha aqui, ó. Contrapiso feito. Tem as gaiolinhas aqui, ó. Aqui, ó. Tem ovo. Aqui, ó. Vou botar ovo aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Tudo de ferro, ó. Bem bolado, né? Esse aqui, né? Bem bolado. Tá vendo, ó? Toda cercada com as madeiras. A porta aqui que dá acesso ao pasto. Então você traz a vaquinha pra cá. Tira o leitinho dela aqui. E aí você faz tudo no coberto, ó. Mesmo dia de chuva dá pra você tirar leite. Então, aí o chão aqui você dá uma jogada de água, uma varrida. E fica limpo. Já tá o chão de cimento. Cercado aqui. Tem um portão de acesso ali. Então a acessibilidade da propriedade, ela é boa. Apesar de ser uma região de colinas e a chacra, sim, sem inclinada, mas ela foi freita platôs, viu, pessoal? Tem um platô lá em cima, lá que era pra ser um campo de bola. Hoje tá em pasto. Você vê que o platô aqui da casa, você se desloca, mesmo com problema de limitação de mobilidade, pessoas com, às vezes, um pouco mais de idade. Aqui a gente vai se encontrar um pouquinho mais de dificuldade é na casa do caseiro, que é a segunda casa, que tem uma escadinha ali, que é um pouco mais difícil. Mas o quintal aqui da casa, aqui da estrutura, a topografia é excelente. Anda tudo. No platô lá de cima, que daria pra fazer, por exemplo, mais instalações ou mais construções, né, Anderson? É. Topografia é excelente também. E tudo de planta, né? E o pasto também foi feito de vários platôs também. Você pode ver que ele foi trabalhado também. Depois a gente vai dar uma volta lá pra conhecer. E essa parte de cima aqui, pessoal, onde tem essas primaveras maravilhosas e lindas aqui, que dão um charme na propriedade, tá? Ali, ó, tudo plano ali em cima, é um pomar. Então tem figo, tem laranja, tem mexerica. Ameixas. Ameixas. Bananas. Banana. Então, ó. Cítricas tem bastante. É tudo separadinho, tá vendo? E lá em cima, lá, ó, não sei se... O Rafael, tenta pegar lá o transformador. O transformador da propriedade, o transformador novo, posteamento novo também. Você vai ter energia aqui, inclusive, eu queria ir de 25. Você vai ter energia aqui disponível pra até ampliar, construir mais edificações, trabalhar com um motor de mais força, né? Você que quer fazer algum tipo de empreendimento comercial, uma empresa de logística, alguma coisa que você precise de mais estrutura, daqui a pouco a gente vai subir lá pra mostrar mais, mas o Anderson quis fazer um resumo, né, Dan? É, e aqui tem um acesso também que vem de lá, não passa aqui por dentro. É, se, por exemplo, se você tiver um caseiro que vai morar aqui e cuidar pra você, que você vai, por exemplo, deixar morando aqui, ele tem uma outra estrada que vem por cima e o carro pode chegar ali direto na casa dele. Ele não precisa vir por aqui. Então, você pode, por exemplo, cercar esse espaço aqui pra ficar privativo pra você ou cercar aqui. Aqui a parte do caseiro já tá cercada, né? É, já tá cercada tudo de tela. Então, o caseiro pode ter um cachorrinho. Vamos entrar por aqui? Vamos. Vamos aqui. Dá pra ver que a escada é bem simples? É, a escada... Deu uma caída aqui, ó, tá vendo? Essa escada que vai ter que fazer uma manutenção nela. Vai. A gente já gosta de mostrar tudo, gente, porque tem muita gente que compra sem ver. Então, já tá sabendo. A escada aqui tem algumas trincas aqui nela que vai ter que fazer uma reformada, mas faz parte. Faz parte. Então, aqui é uma varanda. É uma casa onde o ex-proprietário tinha o casal de... o filho Genro morava aqui, a filha Genro. E eles acabaram não dando tempo de pintar aqui ainda. Por isso que a gente vai ver muita coisa de criança também, tá vendo? Pintura. É uma casa mais simples. Precisa reformar um pouquinho, dar alguns encaixos aí no fogo, né? É, o fogo... Não, é... Aqui, né? É. Você diz, né? Mas não é aquela coisa de... Mais uma limpeza, uma pintura e uns pequenos detalhes. É, aqui, ó, tem um quarto. Essa casa aqui, ela possui dois quartos e um banheiro. Tá vendo? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui foi criança que fez, ó, tá vendo? Ó, isso aqui, por isso que a gente fala que a gente tem que pintar. Então, foi uma arte de uma criança aqui, que fez esses desenhos e deixou sua marquinha aqui. Detalhes como essas coisinhas de porta. A gente mostra todos os detalhes, gente, porque é importante, tá? Então, a gente já tá sabendo. Às vezes quer trocar folha, não quer. Às vezes só pra privacidade. Então, às vezes não tem necessidade. Aqui é o banheiro, tá? Falta o box ali, tá? A instalação elétrica e áudica tá pronta. Tá? Os fios também. Tem aqui a pia. E esse aqui é o segundo quarto, ó. É um quarto amplo, tá? Ó, mas também precisa de uma limpeza e de uma pintura. Mas é um quarto amplo. Cabe aqui tranquilamente um guarda-roupa, uma cama de casal, espaço da televisão aqui. Então, é um quarto bem amplo. É uma casa já pronta. Precisa de alguns detalhes. E aqui é a cozinha. Ah, que nem aqui, ó. Aqui tem que dar uma olhada no fogo, porque eu tava achando, tá bom? Às vezes é só um detalhe de encaixe, de prender aqui o fogo. Um nada assim que vai... Acho que essa casa aqui, dando uma tinta nela, dando esses pequenos reparos aqui, passar uma vassourinha que não tem ninguém morando aqui, por isso que a gente vê que tem algumas sujeirinhas, vai ficar a casinha... Maravilhosa. Maravilhosa. Muito boa. Inclusive, essa aqui vai ficar até acima de muitas casas e é a casa sede de sítio que a gente trabalha. Verdade. Aqui tem mais uma varanda, que é a área lavanderia, varanda, né? E o importante é que ela é toda de mourão e de tela. Então, se você quiser criar galinha, animais aqui, dá pra criar. A rua que eu falei pra vocês é essa rua aqui, tá vendo? Aí, por exemplo, vai morar um caseiro aqui. Tem que abrir aqui, ó. É. O caseiro vem de lá, ó. Encosta o carro aqui. E aí o carro dá até pra entrar aqui, Anderson. Aqui vira garagem. Vira garagem. O carro pode entrar aqui ou já fica aqui. É, aham. Vou mostrar aqui, ó, esse espaço aqui também, que é interessante. Olha aqui os gansos ali, tomando água ali, ó. Filma ali. Eles ariscaram com a gente agora aqui. É. Não conhece. Então, essa água vem aqui, alimenta eles. Aqui é o espaço de galinha. Então, aqui é um galinheiro grande. Seria o galinheiro da casa do caseiro. É. Ah, tem uma chocana aqui, Sérgio. Ó, tem um canil aqui também, ó. Quem quiser ter um cachorro grande. Tem uma chocana aqui, ó. Tem uma galinha chocana ali, ó. Ó, tem ovo aqui. Uma chocana ali. Bem cobertinho, né? Bem cobertinho. Com tela, né, pra proteger os animais. Uma telinha mais fina embaixo. Uhum. Um espaço que dá pra você criar esses animais. Grandes ou pequenos. Dá pra perceber que aqui, a cerca paraguaia, é tudo novo, os arames. Alguns pontos, alguns piquetes que ele fez, né? É. Quintais dos gados, né? Isso. O único detalhe que a gente precisa destacar, Jô Anderson, aqui, que falar... Aqui tinha um açude, pessoal. Tinha um açude. E com o passar desses dias, agora, de cinco, seis meses de seca, aqui era água mais de chuva, né, Anderson? Era mais de chuva. Água mais de chuva. Então, ele realmente baixou, secou. Se a pessoa quiser entupir ele, abrir ele, porque, na verdade, a topografia dele é... Dá até pra abrir aqui, pra transformar... É, foi feito mais para ornamental, né? É, foi feito mais para ornamental, né? É, não tá. A captação da água da mina mesmo, ali embaixo que a gente vai mostrar pra vocês, onde tem a... Ou a pessoa quiser bombear a água do riacho, pra cá, pra encher ele, manter ele sempre cheio. Dá pra você fazer isso também. Então, ali, termina a tela, tá? Tem mais espaço cercado ali. Vamos... Seria aqui um quintal, aqui, de... 70... 60, 70 metros quadrados de galinha. Mais ou menos. A parte, né? Fora o quintal da casa, aqui. Fora o quintal da casa. Portão, aqui, de acesso. Por fundo. Aqui, no fundo, é mais um espaço grande, um espaço bom, plantar mandioca, plantar... É, bobrinha. Olha lá, a bucha. Tem esse pé de goiaba, aqui, pra bater papo de... Final de semana, sentar aqui depois de um domingo de almoço. Ou você senta pra conversar, senta um pouquinho pra dormir. O imóvel já conta com uma caixa de água de 5 mil litros, tá? Cheia. Anderson, a água aqui, tá vindo água de cima, né? Da mina lá... É. Então, tá bom. É água de mina, então, né? Dá só uma pausa aí. Stop. Isso, Sérgio. Vendo a mina lá de cima do seu Darcy, né? Aqui é todo mundo companheiro. Todo mundo é... A mina vem lá de cima por gravidade. Aí, ela entra aqui, toda canalizada, tá? Certinho. E distribui pras casas. E distribui. E aqui, ó. Pomar, mais espaço aqui. Então, espaço pra plantar, pomar... Algumas frutas em formação, né? O nosso figo tá vindo. Essa aqui é a ameixa, por exemplo. Essa aqui é a... Cereja. Cerejinha, né? Aquela cereja... escurinha, parece uma azeitona. Uma bucha. Essa, Sérgio, é a cereja essa aqui, né? O Sérgio tá em dúvida. Bucha. Quanto tá burro aí, pessoal? Deixa um comentário. Você sabe o que é aquelas buchas? Quanto tá na cidade de Cês aí? Olha aqui o tanto que tem de bucha aqui. Só esperar amadurecer e secar. A terra aqui em cima já tá arada. Cana. Tem aqui o... Kiabo. Perdeu o Kiabo aqui. Secou no pé. Que não é uma propriedade pequena, tá, pessoal? Aqui o vizinho do lado. É um vizinho bonito de ver, né? Tudo gramadinho, com pomar. Gramadinho, né, André? Bem... E aqui em cima aqui é onde que era o antigo campo de futebol da propriedade. Então ele tá planado, né? Topografia. Na verdade, aquela grama que tinha, né, Leandro? Isso já era uma grama meio capim mesmo, né? Já. Se você roçar ele aí, vira hoje de novo um campo de futebol. Mas hoje a topografia... Do jeito que tá aí, tá mais pra pasto, né? É, aqui se a pessoa comprar e ela investir e fazer um campo de futebol, fica bonito aqui, né? É. Bem planadinho. Aqui tem uma estrutura aqui de mais ou menos o quê? Vamos colocar aqui uns... Ah, um campo de futebol. 70 por 40? Mais ou menos. Olha, bem... 70 por 40. Daria pra fazer uma estrutura de alvenaria, por exemplo, construir um prédio, um hotel, umas pousadas aqui, uns chalets. Dá pra fazer. Ou estacionamento, ou realmente um campo de futebol. Vai depender da pessoa, né? Estufas também daria pra fazer aqui? Dá. Acho que daí seria ideal a pessoa fazer um poço artesiano, né? É. Mas eu acho que pela topografia, estufa seria mais ali na parte de baixo pra pegar também a captação da água, né? Aham. É. Que passa o rio lá. Já passa lá. Apesar que a água deve passar aqui por cima também, né? Passa. Porque a água vem dali, ó. Então a divisa, ela vai seguir aqui? Olha que bonito o vizinho. Ele não tem casa, mas ele é veloso, ó. Tá vendo? Ele é bem zeloso, o vizinho. Não tem casa. É só uma chácara pra dentro ali. É mais de... É bonito, né? De curtição. Olha, tudo gramadinho, pomar, cerquinha dele. Uhum. Isso é importante, ter vizinho que cuida, porque às vezes o vizinho que não cuida, aí vira aquele matagão, vira aquela coisa feia, bicharada, né? Então aqui, tudo muito bem cuidado. Ele fez essa zaleira aqui, gente. Pra orgânico, né? Composto orgânico. Aqui daria pra fazer isso, né, Sérgio? Uma sofinha pequena, às vezes, de uma rosa do deserto, de uma coisa mais... Uhum. Mais ornamental. Vamos passar pro lado de lá, então? Vamos. É bom que o Rafael tá mostrando a gente aqui por várias perspectivas, o pessoal vê como é a topografia do lugar também. Só um detalhe aqui, Sérgio, ó. Tem iluminação, tá vendo? Por refletor aqui, ó. É, tem bastante refletor, inclusive em volta da casa, né? É. Então ela é uma propriedade que... Ela fica bem iluminada. Vamos passar aqui? Vamos continuar agora, pessoal? Vamos fazer aqui o passamento aqui da cerca? Vamos ver se consegue passar aí, Sérgio. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Você tá novo, rapaz, né? Rafael, vai passar. Rafael, é bom de passar na cerca. Agora eu... Vamos ver se você vai conseguir. Oi, rapazão. Você tá bom, hein? Tá liso, hein? Vamos, olha só. Olha, mas esses pinhos... Pinheiros aqui, Sérgio, dá um ar de... Sei lá, de rusticidade. É, parece a Europa, né? Essa privacidade, né? É uma cortina de vento também, né? Ó, dá pra perceber, gente, ó. Aquilo que a gente falou do lago aqui, que era ornamental. Tá vendo aqui onde que o Sérgio e nós estamos? Tá vendo essa parte aqui? Foi feita por máquina. Ferguido. Bem certinho. Agora vamos entrar na área da passagem. Mesmo aqui tem refletor. Pô, mas tem refletor por tudo aqui? Tem, tem. Iluminação. Vamos por aqui? Quer ir pela cabeceira? Quando ele desce lá na beirada? Bora. Vamos pela cabeceira aqui, ó. Aí ele desce lá na ponta, que daí ele já anda cerca a cerca. O pessoal já vê o vídeo todo. E outra coisa que serve, viu, Anderson? Olha o bezerrinho lá. Essa barreira de vento aqui, ó. Essa barreira de vento aqui, que são esses pinos, pra sombrinha, pros animais, ó. Calor agora, a vaquinha, ó. Como é que ela tá? Olha que bonitinha ela tá. Ali, ó. Ela veio aqui convidar o filhinho pra pegar uma sombra. Agora é o quê? Quase meio-dia? Quis pra meio-dia? Olha que bonito que ela tá. Barreira de vento e sombra pros animais. Sombra pros animais. A cerca, pessoal, ela pega daqui pra cá. Então você vê que essas árvores aqui estão dentro. A cerca tá nas costas aqui. Vamos lá. Nós já estamos quase chegando no final da parte superior da chácara. E depois nós vamos descer lá pra mostrar um riachinho que tem ali no fundo de água de nascente. Então quero convidar vocês pra não sair daí. E ficar no vídeo. Vim com a gente. Vamos mostrar a água pra vocês. A gente sabe que a água é o ouro do futuro. Tem muitas regiões do Brasil que infelizmente estão passando um perrengue por água. É. E vocês podem ver que essa parte aqui, por mais que nós estamos na região de colina... O que eu quis falar pra vocês, Andres? Tá vendo aqui? Como tem um tablado muito bom aqui, ó. É. Ó a topografia do lugar, pessoal. Como é que... A topografia... Ó atrás da gente, ó. Tá vendo? A casa. Daqui lá, ó. Dá o quê? Uns 100 metros aqui, Andres? Ah, dá. Se não der mais ainda. É. Olha as árvores bonitas, bem verdes. Aquilo que a gente falou, se for um centro de eventos, isso aqui poderia virar estacionamento. Podia. Poderia virar mais espaço pra chalés, pra pousada, né? Você sabe uma ideia interessante aqui? Sugestão, tá, gente? Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que a gente fala, mas a gente conhece a nossa região, né? Nossa região, hoje, o apelo turístico, ela é um pouco carente. Então, quem vir, vai sair na frente. Você pegar esse platô aqui, vai dar chalé, com essa vista panorâmica e essa privacidade... E saber fazer um trabalho de marketing? É um nicho. Convidando as pessoas pra vir. As pessoas, em vez de ficar hospedado em hotéis, hoje um hotel na cidade lá pra um casal, o hotel três estrelas, tá na faixa de duzentão. Uhum. A pessoa tem uma pousadinha aqui, onde vai aparecer um café da manhã, esse contato com a natureza, pra um casal dormir aqui, como se fosse um quartinho três estrelas também, a duzentos e cinquenta reais? Então. Um quarto no mês, você faz aí, se você tiver uma taxa de ocupação de setenta por cento, vamos falar vinte dias aí do mês, você faz cinco mil por mês num quarto. Um quarto. Num quarto. É uma possibilidade, né? A gente vai deixar como possibilidade pra deixar aberto. Então aqui é a divisa. Então aqui é o entroncamento da divisa, tá? Então aqui ela vai pegar a carreira de pinheiros e vai lá em cima na entrada da chácara. Em linha reta. É, em linha reta e aqui ela vai seguir em linha reta até o riachinho ali embaixo. Então essa aqui é o entroncamento da divisa. É como se fosse um V, né Anderson? Aqui ó, vou pedir pro Rafael vim aqui ó, onde eu tô aqui e virar pra lá, pra vocês verem a panorâmica desse lugar, que bonito ó. Olha aí gente ó. Ó, olha que panorâmica bonita, tá vendo? Então você vê as colinas, tá vendo? Essa parte de passagem aqui, dá pra ter os seus animais aqui tranquilamente. Um gado, um carneiro, uma vaquinha de leite. E também se quiser fazer estufa aqui, também é um bom platô. Hoje o que você trabalhar com estufa, hortaliça, no caso alface aí, o comércio, a região aqui ela é consumidora. Ela compra. Então aqui tem mais a área da pastagem ó, mais um platô aqui. porque a divisa, lá naquela cerca lá ó. Vamos ver se você consegue. Vamos lá lá. Vamos ter aqueles animais deitados lá e a divisa lá ó. Lá é a divisa, pra você ver a extensão daqui lá. Você quer descer por aí no restinho ou você quer andar aqui, Sérgio? Eu acho que aqui, aqui tem uma... Bom, você lembra de alguma outra passagem melhor pra lá, Ando? Não. Eu lembro que tinha uma descidinha boa aqui no riacho aqui. Então vamos, vamos... Ele tem uns gainho no meio ali que dá uma travadinha um pouco. Mas aqui eu acho que pra você que é campeão numa selva aí, você não vai ter dificuldade nenhuma pra descer não. Mas não tem muito medo não. Vamos ver se o Rafael... É. O Rafael vai ter essa habilidade hoje de descer no marco. Ah, vai ter que ter. Ó, aqui tem um caminho, aqui também tem mais um caminho. Eu lembro que da outra vez, rapaz, eu acho que eu desci por aqui. Dá pra passar por baixo aqui, Anderson. Vamos passar. Pra eu não tumultuar o caminho, eu vou deixar o seio ou o Rafael descer lá. Eu já desci aí, eu já conheci. Você chegou a descer alguma vez aí dentro? Não. Então vai explorando a natureza aí. Aqui não, eu desci por lá. Lá tem... Tem um outro lugar. Uma parte alta que dá pra ver. É, aqui vai ter que abrir no braço aqui. Vai ter que abrir no braço. No braço. Bora. Tá bem... Nem surge o caminho. Depende. Vamos por aqui, ó. Ó, tem um sepó aqui, tá, tá? Ó. Quer que eu ajude você? Deixa eu pegar um. Vou ajudar você aqui pra mim. Posso esperar vocês apagarem a força? Prova. Posso esperar vocês apagarem a força? Pode. Pode segurar o negócio e tal? Aí. Tem que me ajudar bastante? Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Ó, tem um arame aqui, tá? Ó. Cuidado aqui, tem um arame. Passar aqui. Aqui não é exploramento. Ai, quase caiu. Vou mostrar pra vocês, pessoal, que aqui, na divisa, tem esse rio aqui. Passar pra mim? Tudo bem bonitinho, cara? É, isso aqui é água de mina. Água de mina. Vamos subir aqui? Vamos subir aqui? Vamos meio que subir aqui por dentro, pessoal. Pra gente ir mostrando pra vocês. Água. Então, aqui é uma água de mina. Ó, vem bem pelo canto assim. Não tem problema. Eu já gosto mais de andar por aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui é laje. Tá vendo? Laje e vem a água. Água limpinha. Ó, um bom espaço. Ó, aqui, ó. Aqui dá pra mostrar bem, ó. Olha aqui, ó. Ó, bem cristalina, bem gelada. Vamos subindo aqui? Vamos subindo aqui? Ela vai subir por aqui. Essa parte aqui, a minha direita, é a propriedade. A esquerda aqui é o vizinho. E aqui, em cima, é a área de pasto. Não, dá pra andar tranquilamente por aqui. Agora vai achar um pontinho pra nós subir ali. Vou mostrar aqui. Vou continuar mostrando pra vocês. Por que que eu tô frisando bastante aqui, pessoal? Justamente pra vocês verem que aqui tem fonte de água natural. Ela abastece não só o açude lá em cima, como ela forma. Vai dos poços. Agora nós vamos subir aqui. Agora eu vou subir aí. Alô? Não, tranquilo. Fiquei cegado. Como diz, nós estamos meio acostumadão. Vamos tomar pra isso, então. Você quer que eu leve aqui pra mim pra subir? Pode ir, pode ir. Pode ir. Vou abrir esse bambu. Limpar aqui já, quando vir o primeiro cliente aqui já. Tá limpo. Tem uma corsa no peito. Bambu. Tá conseguindo vir aí? Não dá pra ver. Isso aqui é onde nós estamos andando. Quando tem água de chuva, ela desce por aqui. Aqui nós já chegamos no pasto. Já achamos o Sérgio Henrique. O que foi o paciente lá embaixo? Bonito. Ele é... A água diminuiu, né? É amplo. É amplo, né? É amplo. Ah, tá aqui não tanto, Sérgio. É? Eu achei que até tá bem menos. É? Pela perdição que nós estamos, né? Cinco meses de chuva, seis meses sem chuva, né? Tocionente. Vamos mostrar aqui a continuação, Anderson? Vamos. A água tá limpinha? Limpinha. Limpinha. Geladinha. Água de mina, né? Água de nascente, natural. Quer descer lá, vão descer. Ó. Aqui em cima aqui ela é de passagem, tá vendo? Ela é bem... Ela é bem aproveitada, né? Dá pra aproveitar bem ela, né, Sérgio? Dá. Esse capim tá amarelado, viu, pessoal? Porque na época do inverno aqui é que isso é característica. Um pouco falta de chuva, um pouquinho de... Não vamos falar assim um friozão, mas um tempinho mais fresco, né? Acontece isso. Os bambuzeiros. Aqui tem mais um açude, ó. Esse açude aqui, Anderson, ele deve ter nascente aqui nele, porque ele não secou, ó. Esse tem, com certeza. Esse aqui deve estar na faixa o quê? De uns 40 metros por... Por 10? Uns 12, né? 40 por 12? É. E ele tem todo por... Tá meio baixo a água, não parece? De percorrer, né? Ó. E toda essa parte que ele percorreu. Então aqui dá pra criar um peixe também, né? Aham. Trair, antilápia. E esse é o segundo, né? É grande também, ó. Dá pra ver que tem peixe, ó. Aham. Aí aqui acaba... Aqui é uma área mais privativa. Ali já começou a mata. Tem um pouco de água pra baixo. Desce uma água dali. E agora nós vamos ver ali de cima. Eu acho que essa aqui deve ser a sobra da nascente. É. E vai lá do vizinho, lá. Que vem descendo pra aquela grota. Vamos subir por aqui pra mostrar a sua presa? E aqui também, pessoal, como tem essa parte que tem muita gente hoje que tá procurando na nossa região pra criar abelha, né? Então acaba sendo uma opção. Aqui tem... Tem gente que já mexe com abelha. Quer ir por aí ou por aqui? Tem que ir, Manda. Eu tô com você. Vai na frente aí. Agora que eu vi que eu machquei a mão. Machucou? Ah, rapaz. Nada não. Foi só lá. Aquela hora lá que você encontrou, bateu com a cerca lá? Não, eu acho que foi lá embaixo, num pedaço de bambu. Eu senti na hora que... Não dá nada não. Primeira vez, né, Antônio? Você machuca, né? Primeira vez. Em gravação, é. Faz parte, gente. Estamos aqui porque... Mas isso acontece. Isso aqui é o nosso esforço. Pra mostrar pra vocês como é que é realmente propriedade. Andar toda a divisa. Realmente mostrar. O imóvel em si. Aqui já é a mina mais forte, né? Essa é. Essa você vê que mesmo com o tempo seco, ela não baixou, hein, rapaz? Não. E ela vem dali, ó. Daquela tabula, ó. É. Deixa eu ver se eu lavo a mão aqui rapidinho. Vai. Deixa eu já aproveitar e eu vou mostrar pro pessoal, Rafael. Fica daí, Rafael. Só pro pessoal ter uma noção de amplitude. Eu vou lá no campo, lá só pra mostrar pra vocês. Essa empresa aqui, podemos considerar que tem o que, Andrus? Uns 35 por... 35 por 20? A empresa é grande, né? 35 por 15. Não dá mais, não? Será que dá mais? Dá mais um pouquinho. Dá pra não arriscar os anos nos 40 por... Por uns 16, 18 ainda, não? É, né? Onde você tá aí? 40. É 40 por 20. Não sei não se não chega a 20, hein. Ah, sim. Vai ficar com geladinha, a vontade de pular aqui dentro. É. O lado esquerdo aqui ainda faz esse pastinho aqui, ainda mais aqui, mais uns 40 metros aqui, até onde tá aquele bezerro lá em cima. Dá. E daquele bezerro ele vai subir em linha reta, vai até lá na portaria, que é onde nós vamos agora. Ó. Aqui tem poucos peixes, né, Andrus? Quase nada, né? Poucos peixes, é. Aqui seria ideal de você começar com essa antilápia, bonitinho, ver se tem... Às vezes tem. É, né? É. Às vezes pode ter um ou outro, um levino que ficou aí. Porque foi tirado... Um pouco de peixe deve ter aqui, até porque vem muito peixe nativo também, né, nas águas, né? Bastante. Vamos mostrar ali, vamos subir lá em cima, mostrar aquele chiqueirinho ali, vamos mostrar lá em cima. O zipei e a portaria? Vamos. Vamos subir por aqui, ó, que tá mais fácil. Terra aqui, pessoal, ó. É uma terra mais branca, né, Andrus? É, é uma pissarrona, mas é uma pissarra que quebra. Tá vendo? Aham. Ó. Ó, é uma pissarra, mas ela quebra. Ô, Sérgio, mas eu também, eu acho que esse capim, lógico, né, situação climática, não só aqui, mas no Brasil inteiro tá vivendo. Tá. Mas também um pouquinho do... Que essa época, assim, uma, duas semanas, faz um frio um pouco mais forte, né? Então pode ser desse frio também que dá uma queimadinha no pasto. Então aqui tem um chiqueirinho. Deixa eu ver se tem porco. Tem porco. Ui, rapaz, que porquinho bonito. Ui, rapaz, que coisa mais bonito. Olha que chiqueiro bem feito, Sérgio. É. Madeiramento, telha, tudo novinho, ó. Ui, rapaz, e os porquinho tão... Tão bem espertinhos, tão bem saltáveis, hein? Um ótimo espaço. Bem limpinho, né, organizado. Aqui tem lugar aqui pra bastante porco, hein, André? Tem. Oi, rapaz, tem até as correntinhas aqui pra ele poder brincar e desestressar. A água já pingando ali por gravidade, né? Olha lá, tá vendo, ó. Ele passou um cano em cima lá, ó, e fica gotejando. Então é água fresca e limpa. Ó, o dia o tempo todo. Dia inteiro. Olha que porquinho bonito. Bonito, rapaz. Olha o cabelo de porco. Bem felizinho, né? Bem felizinho. Saudável, né? Dá pra ver que ele tá saudável. Olha só. Chiqueiro bonito, hein? E aqui tem um caminho, ó. De paraleprípedos e a porteirinha ali, ó. Que pra dia de chuva não sujar, né, André? É. Você quer mostrar o destaque aqui? Algum canto aqui, André? Vamos. Acho que a passagem é ali naquele portão, não é? Tem uma tronca aqui, uma tronqueira aqui, ó. Tem? Tem. Não dá pra gente passar ali? Vamos. Mostrar aqui também, ó. Da onde que tá vindo a água, né? Ah, até aquela hora a gente chegou a mostrar aquele banheiro que tem ali atrás da casinha do churrasco? Ainda não. Deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui. Aqui, Sérgio, ó. Aqui, ó. Aqui dá pra ver o volume da nascente. Aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Olha que riqueza. Não, isso aqui tem que ser mostrado, gente. Isso precisa ser mostrado. Ó, água vindo dali, ó. Ó a mão aqui pra você ver. Nossa, nossa. Olha como é profundo, ó. Ó, 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 ó. Entrou isso aqui, ó, o braço. Bem transparente, né? Bem transparentinho, ó. Aham. É, a nascente é importante isso aí. Bem geladinha, né? Parece que tá na geladeira. Essa nascente vem de cima e vem merejando pra baixo, né? Isso. Então, recursos de águas naturais da propriedade, você conta. Você tem. Aqui tem outra fonte que desce água também, então. Fontes naturais de água, isso é muito importante na propriedade. Uhum. Vamos subir aqui? Vamos. Na tronqueira? É a tronqueira aqui, se você quiser sair por lá, que é mais fácil. Ah, no tronqueira aqui mesmo. Isso, vamos sair por aí, antes de ver onde você preferir. Não podemos esquecer de mostrar aquele banheiro que a gente esqueceu, da área de churrasco. Vamos sair por ali, ó. Vamos sair por ali, ó. Vamos ver, que já tava quase, já. Vamos lá. Vamos por lá, então. Vamos lá. Ó, a cerca, dá pra ver que os palanques são novos, tá? A cerca de arame farpado, ela tem sinal por causa dessa firpa. Então, são quatro fios de arame farpado. Você viu esse sistema de água que eu fiz falar, ó, que o cheiro aí vem gradativamente, acho que nessa mangueira. É. Abre lá é um moleza. Ficou, vamos filmar, foi bom. Ficou bem mostrado isso aí. Muito bom. Foi. Ficou muito bom mesmo. Só puxar a correntinha, hein? E essa cerca aqui, pessoal, vem lá da divisa e se estende aqui, ó, em volta da casa. Esquecemos de mostrar aqui, Andrés, no banheiro, dentro da parte churrasco aquela hora. Na parte churrasco da piscina, tem um lavabo. É um lavabo, verdade. Tem um lavabo aqui, ó, pra o pessoal usar. Tá vendo? Já serve. Aqui, mas... É bonita essa primavera, né? É bonita a primavera, né? Bonita. Vamos pegar uns pés de fruta aqui. Grama. Aqui é o acesso, ó. Vem de lá também, ele fez um acesso pra cá, ó. Tem aquela tronquinha, então você chegar com o carro pra tirar um... Um gado. Um gado, alguma coisa. E as... Os IP, né? Bonito. Olha, tudo limpinho. É, nós estamos no final de agosto, né? Uhum. Setembro, agora eles vão estar branquinhos aqui. Branquinho. Quem comprar agora vai conseguir tirar umas fotos aí dos IPs floridos. Ó. Isso é importante, ó. Aqui é uma parte da propriedade que é caída. E ela pega a parte principal da chácara. E ele fez uma drenagem aqui, ó. Então ele desvia a água da chuva que vem por cima. Cai nessa canaleta aqui. Já cai na... Já cai lá no tanque. No grade da água da chuva, né? É. Ó, a estrada aqui, ó. Com o pomar. Aqui que é a estrada que vai pra casa do caseiro. É, eu vou mostrar pra aqui, ó. Só dar uma ênfase aqui, Sérgio. Na estrada, assim como é bonito. A estrada, o pomar. Ó, as plantinhas tudo com cerquinha de telha. Tá vendo? É bem bonito esse panorama aqui, ó. Pé de manga. Eita. Novembro tá aí. Novembro tá aí. Elas tão começando... Aqui tá florindo, aqui, ó. Tá florindo, né? Ó o tanto. Já tá saindo uns frutinhos, já. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, gente. Aqui, ó. Quando de manga saiu só nesse gainho. Deixa eu colocar de lado, assim. Fica mais fácil pra ver, ó. É manga, hein? Vamos lá. Aqui dá pra ver bem o platô do campo? É, esse lado direito aqui, pessoal, como vocês podem ver, aqui é onde foi feito no passado, aqui era o clube do centro de eventos. Era um campo de futebol. E aí tinha um capim baixinho, né? Se você roçar isso aqui, ele acaba ficando um capim baixinho e dá a impressão que é grama. Tá apto pra você gramar, tá apto pra você edificar. Se você quiser construir mais uma casa, se você quiser construir um prédio, uma pousada, um hotel, fazenda, né? Mais estrutura pro centro de eventos, um resort. Uma coisa que tá em alta na região nossa em si, né? Não sei como é que tá aqui hoje na região nossa. Mas se ele fizer quatro quadrinhas de beat tênis aqui, um clube de beat tênis, um encontro, ciclistas vêm aqui fazer um almoço. Exatamente. Aqui tem muita gente que é adepta ao ciclismo. Beat tênis, mais um pé de manga. É bonito esse portal, né, Sérgio? Tem um IP aqui à direita, à esquerda aqui um pézão de manga bonito. E aqui é a portaria, viu, pessoal, da chácara. Então, como vocês podem ver, aqui sempre fica com o portão aberto, porque é um lugar muito seguro. E é aquilo que a gente comentou. Final de estrada, né? Final de estrada. Olha que vizinho bonito, que caprichoso que é. Essa chácara aqui, pessoal, que nós estamos mostrando pra vocês, é a última da estrada. Ou seja, a estrada termina aqui. Aqui é aquele vizinho que tem só um espaço de frutas, mas ele não construiu, que tá um pouquinho antes. E pra cima, a gente vai ter mais ou menos umas 4, 5 famílias aqui. É 4, 5 casas que... Tem que passar por elas ali pra chegar. Tem que passar por elas pra você chegar. Que é aquilo que a gente comentou. São pessoas, assim, que não vão permitir que pessoas estranhas cheguem. Acaba sendo o vizinho que ajuda também a controlar, a cuidar aqui dessa estrada. Daqui até no asfalto ali dá 900 metros. Depois a gente vai fazer um vídeo, um minuto e meio de carro pra chegar no asfalto. Máximo dois minutos. Daqui na cidade, 5 minutos de carro. Dá até pra gente fazer um vídeo, Anderson? Dá, vamos fazer um vídeo voltando. Voltando até lá na cidade pra vocês verem como é pertinho. Tem internet disponível, lugar de paz, terra abençoada. Não é uma região de muito mosquito, a gente sempre comenta isso pra vocês. Um povo equilibrado. E já aproveitando, se você estiver aqui até agora, não deixa de curtir, comentar. Se inscrever no canal, isso ajuda a este vídeo encontrar mais pessoas. Se você curtir, comentar, você ajuda quem vende, porque a pessoa que está vendendo, ela precisa ir mais perto da família. Você ajuda o nosso time a continuar fazendo esse trabalho e ajuda uma abençoada a encontrar. Porque esse vídeo vai ter mais destaque, mais alcance, mais engajamento. E não podia deixar de falar também, que sempre o pessoal tem me ligado e falado, Sérgio, o pessoal está querendo comprar parcelado. Então fala, Sérgio, essa chácara vende parcelada? Vem aqui um pouquinho mais aqui, Rafa. O pessoal fala assim, Sérgio, vende parcelada essa chácara? E infelizmente os donos não vêm de parcelado. Mas eu gostaria de dar o recado pra vocês que estão nos assistindo, que nós, da Imobiliário Baiti, trabalhamos com cartas de crédito da Caixa Econômica Federal, que é a Caixa Consórcio, que vale por todo o território nacional. E a vantagem da carta de crédito, ao contrário de financiamento, a carta de crédito não tem juros. Você pode fazer cartas de crédito de 50 até 900 mil reais, que é dividida em até 200 vezes, sem juros, apenas com a taxa administrativa. Ou seja, no final de tudo, você paga muito pouco a mais do que o preço à vista. E isso tem ajudado muitas famílias, porque o consórcio da Caixa não vale só para imóveis urbanos, mas chacras e sítios também. Você tem duas chances. Uma é que você estiver fazendo o seu consórcio, pagando por mês, e estiver com a parcela em dia, você pode ser sorteado e contemplando a sua carta. Quando você contempla a sua carta, você escolhe uma propriedade em todo o Brasil, compatível com o valor, o banco paga à vista, e você continua pagando parcelado para o banco. A segunda chance, uma pessoa que tem uma parte do dinheiro, mas não tem tudo. Ou às vezes tem todo o dinheiro, mas não, eu só quero usar uma parte, porque eu quero guardar um pouco para investir na propriedade. Então você faz uma carta de crédito, oferece um lance de uma proporção grande. Se o seu lance for o maior do grupo, você também contempla, conseguindo também contemplar a sua carta e comprar, paga à vista, e você paga parcelado para o banco. Eu tenho falado isso e tenho ajudado muitas famílias a dar o primeiro passo para o seu sonho. Muitas vezes você está trabalhando para isso, está esperando se aposentar, às vezes você está trabalhando até em outro país, e gostaria de ter uma fonte de investimento, uma fonte, uma compra programada. Sérgio, mas o consórcio, eu posso fazer o consórcio para comprar essa chácara aqui? Provavelmente não vai dar tempo, porque essa chácara vai vender rápido. Mas você tem que dar o primeiro passo para alcançar o seu objetivo. Para começar a jornada, tem que dar o primeiro passo. E a carta de crédito da Caixa Econômica, que é uma instituição centenária e vale por todo o território do Brasil, é uma instituição de credibilidade. Eu vou deixar o telefone de contato aqui embaixo, nós temos um plantão de atendimento, pessoas especialistas que vão te ajudar a te informar como é que funciona. Beleza? Vamos colocar agora as imagens aéreas. O Anderson, você quer dar mais uma cara? Só um ponto importante, pessoal. Isso é muito importante. Muitos já viram essa chácara no nosso canal. O proprietário aqui, o Sr. Oswaldo, ele comprou que a intenção dele era vir para o Paraná. Ele tem outras duas propriedades de São Paulo. O projeto dele era vender as propriedades de São Paulo e vir morar aqui. As propriedades de São Paulo demandam muito mais tempo, então ele está tendo que ir lá para São Paulo. E infelizmente lá ele não está conseguindo vender. Então ele nos procurou para vender essa oportunidade para vocês. Ele vai ter que voltar para lá por um tempo. Ele vai ter que voltar para lá por um tempo. Infelizmente ele não conseguiu vender as propriedades lá em São Paulo. Acontece muito isso. Tem muita gente em cidade grande que está tentando ligar para a gente. Fala, Sérgio, eu estou tentando vender aqui na cidade grande minha propriedade, mas não vende, mas não vende. E aquilo que eu falei, até ajuda na questão do consórcio. E a gente também acaba explicando de uma forma natural para muita gente que liga, ah, eu tenho uma casa em Sorocaba, será que ele não troca aí? Será que eu tenho uma casa em São Paulo, capitão, será que ele não troca? Infelizmente troca também não faz, até porque lá também não está fácil de vender. Lá não está fácil de vender. Cidade grande, pessoal, muita gente está buscando refúgio, viu pessoal? O intuito da gente mostrar essas oportunidades aqui acaba sendo o quê? A gente está oferecendo oportunidades de refúgio, paz e refúgio, para quem busca esse estilo de vida. Ah, Sérgio, aqui é um lugar movimentado, badalado, tem shopping, tem isso e aquilo. Não, não tem. Aqui é para quem quer gente simples, gente que quer se estabelecer, produzir seu alimento, gente que quer ficar em paz. As pessoas aqui dormem cedo, acordam cedo, não tem bagunça, não tem barulho. Então é um estilo de vida diferente. Até o jeito de você conversar, quando você chega para visitar uma família, as pessoas convidam você para dentro. Por exemplo, o pessoal daqui já convidou a gente para almoçar, daqui a pouco a gente vai almoçar. Então a gente sempre bem recebido. Fartura de alimento. Terra fértil, fartura de alimento. Clima agradável. Clima agradável, não tem muito mosquito. E a gente começa a observar, eu conheço alguns lugares do Brasil, você vai em um lugar que é um calor danado. Na sombra faz 40 graus. Tem lugar que a terra não produz, só produz com adubo. Aqui, isso aqui, tudo que você está vendo é sem adubo, viu pessoal? Tem lugar que as pessoas, infelizmente, devido ao estresse do movimento, a violência, acabam não sendo tão agradáveis e receptivas, igual aqui. Então você vem para cá, você compra o estilo de vida, e esse paraíso vem de vida. E vem de brinde. Então o recado, pessoal, antes da gente colocar as imagens aéreas, para você que está assistindo, é, se você gostou, não perca essa oportunidade. Ele, infelizmente, ele projetou algo na vida dele, que ele não conseguiu realizar. Então essa propriedade, infelizmente, com as palavras que ele me disse, a gente está aqui para tratar com a verdade, é transparência com todo mundo. Quem conhece o nosso trabalho, sabe que a gente só trabalha com a transparência. Por isso que eu estou deixando esse recado para vocês, frisando aqui. Ele não queria vender, mas ele vai precisar vender. Então pode se tornar uma oportunidade para você comprar esse mal. E assim, ele não precisa vender, quer dizer, não gostaria de vender, mas está vendendo e vai entregar de coração. Ele falou, Sérgio, a pessoa que vier para cá, eu torço para o que vier para cá e seja feliz assim como eu fui. Ele vai precisar voltar para lá para cuidar dos outros imóveis dele, que está ficando muito tenso, muito corrido, mas ele está entregando aqui de coração. E a idade chegou para ele. Você vai chegar aqui, vai ser muito bem recebido e vai se sentir bem. A impressão que vai te dar quando você chegar aqui é que você está sendo convidado a ficar. Assim como a gente sempre sente quando chega aqui. Então vai acompanhando aí, pessoal, que a gente vai colocar as imagens aéreas agora e o caminho daqui que está na cidade. E enquanto isso, a gente vai lá para almoçar agora uma comidinha gostosa. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!